Oi gente, hoje sábado 2 de maio de 2020, amanheceu em São Gonçalo, às 6 horas e 13 minutos e o pôr do sol será às 17 horas e 26 minutos. A primeira pré-mar ocorreu, a primeira baixa mar ocorreu às 6h36 e a seguinte baixa mar será às 18 horas e 35 minutos. Hoje teremos apenas uma pré-mar que será às 10 horas e 58 minutos. Agora, 10 horas e 49 minutos. O Brasil registra 91.589 casos de coronavírus e 6.329 mortes. A situação é a seguinte, 91.589 registros diagnosticados com covid-19, 6.329 óbitos, 47.221 em acompanhamento, 38.039 recuperados, 1.642 mortes em investigação. Atualmente, todos os estados registram casos e mortes por coronavírus. São Paulo concentra a maior parte das notificações, com 30.374 casos e 2.511 mortes. Rio de Janeiro aparece em segundo lugar, com 10.166 casos e 921 mortes. O estado que existe a menor notificação é o Tocantins, com 164 casos e 3 mortes. Essas informações são do site saúde.gora.br. E nesse período de pandemia, quarentena, vou lançar aqui um desafio. Eu já fiz a transmissão ao vivo pelo Facebook, mas eu nunca vi uma ferramenta que bloqueia tanto, que dificulta tanto a informação enviada, transmitida ao vivo diretamente. Demora muito, para mim, acho que é muito lento. Então, estou fazendo um novo vídeo aqui, com um desafio sobre esse período de quarentena, né? A monotomia e a gente poder estar trocando essas informações. Eu gosto de poesia, ainda não sei fazer as minhas, mas vou buscar, aprender a fazer. E eu tenho uma particular, especial, que eu gosto muito, de Rumi, um poema místico. E eu vou passar aqui adiante, quem gostar, dar um like ou compartilhe. Quem tiver a sua gravada, que eu gosto de também repassar, publique, eu vou dar meu like, vou dar minha curtida. Para que a gente faça aí uma boa interatividade, uma boa corrente positiva, para combater essa pandemia e permanecer na nossa quarentena. Não esquecendo que se for à rua, uso de máscara e em casa fazer higiene completo, né? Uso de álcool gel, limpar o chão direitinho, não é essa medo. Então, vamos lá. Dentro deste mundo, há um outro mundo, impermeável às palavras. Nele, nem a vida temem a morte, nem a primavera dá lugar ao outono. Histórias e lendas surgem em tetos e paredes. Até mesmo as rochas e árvores exalam poesia. Aqui, a coruja transforma-se em papão, o lobo, um belo pastor. Para mudar a paisagem, basta mudar o que sente. E se queres passear por estes lugares, basta expressar o desejo. Fixo olhar num deserto de espinhos, já é agora um jardim flúrido. Vês aquele imenso bloco de pedra no chão, já se move e dele surge a mina de rubis. Lava tuas mãos e teu rosto nas águas deste lugar, porque é aqui e te preparas um falso banquete. Aqui, todo ser, gera um anjo. E quando me veis subindo aos céus, os cadáveres retornam à vida. De certo, viste as árvores crescendo da terra, mas quem há de ter visto o nascimento do paraíso? Viste também as águas dos mares e rios, mas quem há de ter visto vai ser de uma única gota d'água na cintura de guerreiros. Quem haveria de imaginar este céu, esta morada, este jardim do paraíso? Tu, que ouves este poema, traduza e diz a todos o que aprendeus sobre este lugar. Eu fiz uma transmissão pelo Facebook, vocês podem ir lá, compartilhar, dar um like, dar uma curtida. E eu estou fazendo essa aqui, eu vou colocar ela à disposição também no YouTube, para que seja feita uma corrente positiva neste período de pandemia, de quarentena. Para aqueles que gostam, as pessoas idosas, eu acho que aprecio um pouco a poesia, música boa. Então é isso, a gente coloca à disposição o nosso amor, a nossa dedicação para poder combater esses períodos tenebrosos que acontecem na nossa vida. Um abraço a todos, muito obrigado, um ótimo final de semana.